Fala galera, eu sou o Auklin, seja bem-vindo ao meu canal, vamos pra mais um vídeo Gameplayzinha básica, peguei ouro aqui na Maddox e vamos jogar no Koala Gold pra ver o que acontece aqui Beleza? Aproveitar, eu vou dar umas diquinhas de movimentação aqui no que tal Já que tá rolando a playlist E aí mano, se é a Domination, evita avançar muito se teu time não estiver avançando, beleza? Evita ficar rodando por aqui por trás, entre a B e a C ou ao contrário Beleza? Já que assim, dá pra vocês puxarem seu streak Eu coloquei... Ai meu Deus Aquele caminhão ali é o... ossada Bom, eu coloquei o Skidstrick aqui mais forte do jogo e vamos ver se eu consigo pegar, né? Esse Skidstrick aqui Ó, sempre procurar os spots, tá pessoal? Pra vocês Buscarem a pontuação de vocês e conseguir pegar a kill Mano, a Maddox ela não tá tão boa como ela era antes, eu acho Ela tá muito diferente, mano Evitar passar do meio, tá pessoal? Boa Tamo quase perto do nosso Shopper Se vocês repararem, mano, meu time ele não tá atacando Então não vale a pena eu correr lá no respawn dos caras igual maluco E morrer É mais fácil segurar o domínio do mapa aqui Parte do meio no que tá sempre caótico Então se você tiver com as duas bandeiras dominadas você vai conseguir Pegar ele facilmente Seus Skidstrick Dica de movimentação básica, galera Não se arriscar muito Procurar sempre Surpreender os seus oponentes Pra você tá puxando os Skidstrick aí De vocês Ficar ligado essa hora que o teammate soltou o Skidstrick O respawn pode mudar Então sempre procurar Acompanhar o nosso time, tá? Ai meu Deus Vocês podem ver É bem frenética Então a movimentação Sempre tem que tá afiada Beleza, tem um cara lá no telhado lá, ó Acho que o teammate matou Eu não sei Ótimo Matou o meu teammate, o cara do telhado Ele tá lá Ó, o Spark Team vai avançar Tem que ter ligado que Normalmente o Rush é um ultimate com o Strike Team E pode mudar o respawn Só marcando Como de costume Vamos continuar marcando aqui Já que avançou Avançamos Pegamos o nosso chopper Vamos jogar uma vida Pegamos o Strike Team Beleza Vou jogar o Strike Team aqui Mais um Eu pego o Centuri Ah, mano Mas dá nada Peguei o Centuri Consegui puxar os Strike Excelente Vamos jogar aqui Até não como nada É tão difícil Puxar o Strike, pessoal É só É só ter paciência Normalmente Eu não gosto muito De puxar esse Strike letal Porque Os caras aqui Da partida Sá Então É bem ruim Mas Pra quem gosta de jogar Pegando Strike alto, mano No que tal Essa é a hora de começar o Pai Ainda mais se tá tendo o Double XP É só vocês concentrarem ali no meio Caso o seu time não estiver Puxando Ou até se ele estiver ruxando Procurar dominar um lugar só Ficar correndo entre as casas Que vai dar super certo Eu garanto que vocês vão puxar o Strike, mano Só que eu falei aí no vídeo Da dica de movimentação Procurar sempre surpreender Que É GG Fazendo a festa aqui Ah, o cara entrou dentro da casa Acho que ele vai me matar, mano Porra Ó Agora tem que ter cuidado, mano Tem cara por aqui A gente me matou Bom O cara tava trocando tiro Nossa Ele tava trocando tiro com Strike Não sei se vai dar pra puxar Outro stick A partida já tá acabando Mas é isso aí, galera Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Até o próximo É nóis